O Ipatinga é fruto desse chão, o Ipatinga, orgulho dessa nação, com muita garra e pronto pra vencer, com a força de um tigre, nunca vamos morrer. Os pastos esportivos de São João, glorioso público, teu nome é Brilha, no futebol, nos campos, com ação, da honra e da lealdade, segue a trilha.